Salve, salve, galera! Jonemiz S na área mais uma vez e eu trouxe aqui no vídeo anterior o catálogo completo do xCloud na TV Samsung. Dessa vez vamos trazer aqui o catálogo completo do Boosteroid na TV Samsung. Vamos ver quais jogos estão disponíveis pela TV. Existe sim a diferença, às vezes, alguns jogos que estão disponíveis no PC, no navegador, às vezes pode ser que não estão na TV. Eu não tenho essa lista oficial, mas para quem tem dúvida de quais jogos estão disponíveis, eu vou mostrar completo aqui quais jogos estão. Já apareceu o QR Code para eu fazer o login aqui, vou fazer o login e já retorno. Bom, e o link do Boosteroid está aí na descrição dos comentários, para você se cadastrar lá, testar a sua velocidade e conhecer o serviço pelo navegador, pelo celular ou até pela TV. Então começando aqui, dentro do aplicativo você tem algumas abas para funções diferentes. Nesse caso aqui, My Games são os jogos que eu adicionei como favoritos, então não é o catálogo completo e sim os jogos que eu deixei como favoritos, que às vezes eu jogo mais ou o que eu quis. E cada pessoa vai personalizar do seu jeito, você pode fazer isso no PC e depois quando você abrir aqui já vai estar com os seus favoritos selecionados. Aqui sim, a aba Library mostra toda a biblioteca completa do Boosteroid. Então eu vou passando aqui rapidamente para baixo, quer dizer, devagar, né? E aí você pode pausar o vídeo caso você queira ver um jogo específico, eu vou falando alguns para não ficar muito maçante também o vídeo. Aerotruck Simulator, Fall Guys, Cyberpunk tá aí, Cities Skylines 2, Valheim, Stumbleguys, Tower of Fantasy, Conan Exiles, Cyberpunk, Lies of P, tem jogos pelo Xbox, né? Tem jogos por várias lojas, pela Steam, pela Epic Games, pela loja da Microsoft Store também, né? Among Us, Left 4 Dead 2, Raft, tem jogos de pesca também, Stardew Valley, Grounded, Rogue Company, Cuphead, Starfield, Sifu, tem mais jogos do Xbox, né? Detroit, Outlet, tá aí, Callisto Protocol, Tomb Raider, Fallout 3, Fallout Shelter, Halo Infinite, Hitman 2, mais uma vez o Cyberpunk, né? Porque às vezes ele aparece em várias lojas diferentes, né? Na Steam, na Epic Games, Farming Simulator, Wolfstein, The Witcher, Deliver Us Mars, Control, Disco Elysium. Cara, eu tô falando só alguns, e uma coisa que tá acontecendo aqui, que eu acho que pode ser um bug do aplicativo, ele fica atualizando aqui, conforme eu vou baixando, né? Mas deixa eu só ver se eu pari, a Control, já tinha falado, Disco Elysium, Power Rush, Mordal, Alan Wake 2, Dead Cells, Jurassic World, Portal 2, Beyond, Vampire, Metro 2033, Rage 2. Tô falando só alguns, né, cara, que vão aparecendo aqui pra mim, mas a lista é bem grande. Wolfstein, The New Order, Sniper Elite 3, Strange Brigade, Gigantic, Green Dawn, Outriders, Road 96, Amnésia Rebirth, Alan Wake, Quake. Euden Chronicle, Chegou Recentemente ao Serviço, Ori, Cara, a lista é grande realmente, cara, não termina mais, hein? Sense Row, Life is Strange. E atualizou mais uma vez a página, é... Teenage Mutant Ninja Turtles, Tartarugas Ninja, World West, The Walking Dead, Dusty Neon, Minha Gata tá meando. Smalante... Tem jogo pra caramba aqui, hein? System Shock. Lembrando que você precisa comprar esse jogo, né, se ele não for gratuito em alguma loja, como Steam, Epic Games, né, na loja que tiver disponível. Atualizou mais uma vez Hollow Knight E acabou, mas não acabou Acabou a lista dos jogos Da primeira parte Old Sparks chegou recentemente Então essa lista acabou Mas tem mais aqui Agora tem a lista da aba Install Que é basicamente Uma máquina virtual na nuvem Com alguns jogos E deixa eu só tentar atualizar o aplicativo Não sei se para todo mundo acontece isso Mas o meu aplicativo está bugado Fica na aba Install Não aparece a imagem do jogo Na verdade na aba Install Já no PC não aparece a imagem do jogo Mas não está bem formatado E aí fica assim Fica difícil de observar E ver quais são os jogos disponíveis Então deixa eu ver se eu consigo melhorar Essa imagem aqui No aplicativo E já volto Bom, eu não consegui resolver Mesmo desinstalando o aplicativo E instalando de novo Ele fica aparecendo aqui Pela aba Install Fica aparecendo desse jeito Então fica difícil De identificar quais são os jogos disponíveis Então eu vou mostrar aqui no PC Que basicamente todos que estão aqui São compatíveis com a TV Claro, caso você vai jogar pela TV E queira assinar o serviço Antes de assinar Pesquisa na TV Vai lá em Buscar E dá uma olhada Se o jogo que você quer jogar está lá Se ele não tiver Aí você não assina o serviço Mas basicamente tudo que está aqui Está disponível E aí eu vou mostrar para vocês aqui Direto do PC Porque a qualidade de imagem vai ficar melhor Continuando aqui então Vou mostrando aqui rapidamente Os jogos Aqui eu vou baixando a tela E aí você vai conferindo Óbvio que você também pode fazer isso Acessando o site do Boosteroid Gratuitamente Sem precisar assinar Mas E eu vou deixar o link aí Na descrição dos comentários Para você fazer isso Por conta própria Mas Já que estamos aqui no vídeo Você pode conferir aqui comigo Então na aba Install Você pode jogar Alguns jogos aqui Que são jogos Que não estariam disponíveis Em Cloud Game Mas via máquina virtual O Boosteroid colocou aqui Por isso eles ficam Na aba Install Então alguns deles aqui EA Sports FC 24 Helldivers 2 GTA 5 Tanto pela Epic Pela Steam Pela Rockstar Roblox Red Dead Redemption 2 Elden Ring Aqui está por ordem De mais populares E realmente são os jogos Mais populares Star Wars Jedi Survival GTA 5 de novo Pela Rockstar Hogwarts Legacy PUBG Overwatch 2 Call of Duty EA Sports FC 24 Pela EA Apex Legends Resident Evil 4 God of War COD Modern Warfare E Warzone Red Dead Redemption 2 Pela Epic Games World of Warcraft Destiny 2 FIFA 23 Marvel's Spider-Man Overwatch 2 Mais uma vez Mortal Kombat 1 FIFA 23 Ark Survival Evolved Marvel's Spider-Man Eu estou falando vários aqui Na sequência Porque são grandes jogos Que o pessoal procura muito Diablo 4 Lost Ark NBA 24 Football Manager Agora eu vou passar um pouquinho mais rápido Formula 1 23 WWE 23 Star Wars Battlefront 2 Need for Speed Hit Qualquer coisa você pausa a imagem E olha se o teu jogo está aí Diablo 4 Disney Speedstorm Dragon's Dogma Dark Arising Dead Space E não acaba mais Mortal Kombat X Multiversos Que está sendo relançado Está disponível ainda no Boosteroid Sid Meier Civilization Max Payne 3 Brawlhalla Need for Speed Hit Diablo 3 Like a Dragon Infinity Wealth Batman Arkham Knight Lego Star Wars Plants vs. Zumbi Garden Warfare 2 Command & Conquer Remastered Collection Call of Duty Vanguard Total War 3 Kingdoms Heroes of Might & Magic Football Manager 23 RoboQuest E todas essas listas Que estão aí Que você pode conferir Por conta própria São muitos jogos Então se eu fosse falar Um por um Ficaria muito extenso E massivo Esse vídeo Então eu resolvi fazer Dessa forma Comente se você achou Se o que você achou Desse vídeo E o que você acha Do catálogo Do Boosteroid Um dos melhores Catálogos Disponíveis em Cloud Gaming Nesse momento E acompanhe aqui o canal Que eu nesse momento Da gravação do vídeo Você pode Você pode estar vendo Esse vídeo Mais tarde E aí Isso não está acontecendo Mas nesse momento Nessas próximas semanas Aqui Estarei distribuindo Uma chave Gratuita Do Boosteroid E você pode resgatar Para testar o serviço Então acompanha o canal Fica ligado Se inscreve Tamo junto Valeu E até a próxima E até a próxima